De uma cidade são os seus moradores, são as pessoas que pagam os seus impostos e que muitas das vezes não existe por parte do Poder Público Municipal uma devolutiva em estrutura, em obras e o mais importante, no cuidado das pessoas. O que o senhor tem sentido nessa visita que o senhor fez ao Cajuru, desde as 10 horas da manhã, conversando com a população? O que o senhor tem sentido, meu doutor? Eu sinto que falta cuidar das pessoas, é isso que eu tenho falado em todos os lugares, cuidar das pessoas é ir além de você ter só obras obras que muitas vezes precisam também da funcionalidade, não adianta ter um asfalto bonito se não abre um entroncamento da rua com um cidadão abandonado obras são obras que melhoram o atendimento num posto de saúde, não só o concreto de um monumento bonito numa praça Claro, a parte de zeladoria da cidade é importante, o mato está cortado, a cidade bonita, limpa, mas e as pessoas mais pobres? As pessoas que são de classe média, que precisam do posto de saúde, de uma passagem de ônibus acessível, que o IPTU não seja tão caro? Quem é que cuida dessas pessoas? E é nesse formato que eu tenho andado os bairros, conversado com as pessoas e tentado entender quais são esses problemas Não adianta de dentro de um gabinete, na assembleia, ou de dentro da prefeitura, ou do governo do estado onde tem um ar-condicionado, uma mesa bonita, querer planejar a vida das pessoas e a vida de uma cidade sem botar o pé no chão, como eu estou fazendo O que é isso que eu tenho andado?